Vai fazer o concurso da PM São Paulo e está sofrendo com matemática? Então fica nesse vídeo que ele é para você. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar a matemática nos concursos. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar questões de matemática com método MPP. Mas antes da gente começar, galera, já deixa o teu like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aprender cada vez mais. Agora vamos lá, questões de matemática. Olha só, eu não posso começar a resolver as questões de matemática com o meu método de ensino sem antes te mostrar a tríade do método MPP, que são os três pilares que focam, fazem ele focar no que você precisa, que é interpretar, resolver e praticar. Chega de fazer um curso e está lá, cheio com método tradicional, cheio de teoria e não tem uma questão. Chega na prova e não sabe nem por onde começar. Vamos dar essa ideia agora. O primeiro pilar, galera, é o que nós chamamos de método dos 50. Vou deixar só a tela. Método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. E uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% do problema, da questão na sua mão. Depois que aprende a interpretar, você tem que aprender a resolver. Aí é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Depois disso, você precisa do quê? Praticar. Assim, você chega na prova, bate o olho e já sabe o que a questão está pedindo. Prática com a técnica 20-80. 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação. E olha só como faz toda a diferença. Olha essa questão. Está aqui a questão, galera. A altura de um retângulo é o dobro de sua base. Seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros é... Aí você vira e fala... Meu Deus! Não sei nem por onde começar, Renato. Calma, amor. Por favor. Isso com o método tradicional que acontece. Parece que você está lendo grego. Vamos comigo sublinhar para interpretar. Esse é o lema. Vamos lá? Sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar o que é importante. Matemática, a altura de um retângulo é o dobro da sua base. Maravilha! E seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é... Ai, meu Deus! O problema é de quê? Olha como tudo faz sentido. Mas, Renato, não está fazendo sentido. Eu não interpretei, porque a gente sublinha, depois volta para interpretar. A altura de um retângulo é o dobro da base. Perímetro 84 e pede a área. Então, esse problema está trabalhando com o quê? Área e perímetro do retângulo. Olha o método dos 50 aí na veia. Método dos 50, sublinhar para interpretar. E aí, galera, o que acontece? Aqui a gente tem área e perímetro. Área e perímetro. Estudar, revisar e exercitar. O que a gente faz, galera? O que a gente vai fazer aqui? Área e perímetro do retângulo. Área do retângulo. Base vezes altura. Perímetro do retângulo. Pega essa visão aqui. Por quê? Perímetro é a soma de todos os lados. Mas, no retângulo, você pode fazer o perímetro como duas vezes a base mais a altura, a soma das dimensões. Tá bom? Faz desse jeito que você vai ganhar tempo. Então, vamos lá. Vamos começar a questão aqui. Ele quer encontrar a área. Então, por último, a gente vai pensar na área. Primeiro, eu vou pensar na ideia do perímetro. Vamos lá? Na ideia do perímetro. Perímetro igual a 84 centímetros. Ele falou. Eu vou fazer um esboço aqui desse retângulo, galera, para você entender. Olha para cá. Esboço desse retângulo. Ele fala... Vou fazer maior aqui. Ele fala, nesse retângulo, ele fala que a base, galera, que a altura é o dobro da base. Então, como eu não sei, a base vale x, a altura é 2x. Beleza? Maravilha. Agora, se eu achar o valor de x, eu acho a base e acho a altura, correto? E como eu vou achar isso? Através do perímetro. O perímetro, galera, é duas vezes a soma das dimensões. Então, quando eu fizer duas vezes a base, que é x, mais a altura, que é 2x, isso obrigatoriamente vai ser igual a 84. Por que isso obrigatoriamente vai ser igual a 84, povo meu? Por que, gente? O perímetro é a soma de todos os lados ou no retângulo dessa forma. Quando eu fizer isso, tem que dar 84. O 2 está multiplicando, já passa para o outro lado dividindo. 84 dividido por 2 dá 42. 1x mais 2x dá 3x. Então, olha que legal. 3x igual a 42. 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. 42 dividido por 3, isso daí dá 14. Beleza? Então, o valor do x é 14. Show do milhão? Perdão, esse é o valor do x. Agora, eu posso achar a área? Posso, cara. Basta eu pegar esse retângulo aqui, vou até trazer para cá para você ver melhor. Basta eu pegar esse retângulo aqui. Está vendo? Vou até diminuir ele. Basta eu pegar esse retângulo aqui e achar suas dimensões. O x, galera, vale quanto? 14. Então, aqui vai valer 14. E aqui vai valer 2 vezes 14, que dá 28. Beleza? Então, essa área vai estar valendo 14 vezes 28. Quanto dá 14 vezes 28? 392 centímetros quadrados. Porque todas as unidades, apesar de eu não ter colocado, todas as unidades estão em centímetros. Centímetro, centímetro. Show? 392. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Questão clássica em prova da PM São Paulo. Maravilha? Bora lá. Só começamos aí com geometria, com o pé direito. Vamos detonar para mais uma. Vem comigo. Método 250, sublinhar, para interpretar. Vem comigo detonar. Vamos lá? Olha aqui. Um caminhão leva mercadorias da cidade A para a cidade B, distante 100 quilômetros de A. Na ida, está carregada e faz, em média, 4 quilômetros por litro. E na volta, está mais leve e faz 5 quilômetros por litro. O caminhão fez uma viagem de ida e volta pela manhã e outra igual à tarde. A quantidade de combustível que esse caminhão gasta por dia, ele quer a quantidade de combustível. Ai, meu Deus, o problema é de quê, galera? Esse probleminha é um problema de operações com números reais. Por quê? Por que operações com números reais? Porque no final, você tem que achar ali quilômetro por litro, né? Para resolver, o que eu faço? Você vai dividir ali. Você pode achar que é razão, enfim, regra de 3, mas enfim, no final, você vai dividir. Calcula. Beleza? Separa e calcula. Literalmente. Sério. Porque, pensa comigo, você tem aqui o caminhão de A para B. Aí, de A para B, pessoal, essa distância toda aqui são 100 quilômetros, tá? Essa, vou fazer um esboço aqui para você ver melhor. Essa distância toda aqui são 100 quilômetros, beleza? Na ida, ó, na ida, o nosso amiguinho, a ida, ele faz 4 quilômetros por litro. Na volta, nosso amiguinho faz 5 quilômetros por litro. Agora, vamos ver o que ele fez de manhã e de tarde, beleza? Vamos ver aqui a viagem pela manhã dele, tá? A viagem dele pela manhã. O que ele gastou? Na ida, na ida, quantos litros ele gastou? Cara, ele percorreu 100 quilômetros com 4 quilômetros por litro. Na ida, quantos litros ele gastou? 100 dividido por 4, ou seja, 25 litros. Na ida, foram 25 litros. Não é porque é só dividir 100 por 4, que é quilômetro por litro, para eu achar, é só dividir. E na volta? Na volta, são 5 quilômetros por litro, mas ele percorre 100 quilômetros. Então, é 100 dividido por 5, que dá 20 litros. Show? Então, na ida, qual o total de litros dele? Na ida, mole. Pela manhã, qual o total de litros que ele fez? 25 mais 20, que dá 45 litros. À tarde, pessoal, ele faz o mesmo trajeto. Então, à tarde, ele percorre mais 45 litros. Logo, o total gasto por ele em um dia vai ser 45 mais 45, que dá quanto, galera? 90 litros. Show? 90 litros. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Não falei? Que era só calcular aí? Calcula mesmo. Vai devagar e vamos detonar. Choro milhão? Bora para a próxima. Mais uma. Método 2,50. Ó, se tu está curtindo aí, cara, já deixa o teu like aí. Beleza? Deixa o teu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para aprender cada vez mais para a PM São Paulo. E PM São Paulo, cara, você sabe. Você que estuda, tem duas provas no ano. Então, cara, grande oportunidade de você realizar o seu sonho de ser policial militar e também conquistar aquela estabilidade financeira. Não ficar mais por aí, batendo cabeça. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Vai ter a sua estabilidade financeira. Vamos lá? A quantia de 900 mil reais deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes corresponde a... Ai, meu Deus. O problema é de quê? Divisão em partes proporcionais. Ou seja, o problema é de divisão proporcional. E o que eu ensino para os meus alunos na técnica R sobre divisão proporcional? Coloca o K. Beleza? O que eu ensino? Coloca o K. Vem comigo. Coloca o K. Como assim, Renato? Coloca o K. Isso mesmo. Vem comigo. Separa aqui. Qual o total, galera? O total são 900 mil. Pode deixar. Vou botar 900 mil. Só assim. Aí vai ser proporcional a 4, a 5 e a 6. Proporcional a 4, 5, 6. O K, galera, se você for nos livros, no método tradicional, é chamado de constante de proporcionalidade. Mas para a gente, o K, galera, ele é o amor da sua vida. E também, galera, ele representa cada parte. Por que você vai dividir 900 mil em 4 partes, em 5 e em 6. Tu precisa achar quanto vale cada parte. E essa cada parte a gente chama de K. Beleza? O total, galera, sempre é a soma de geral. O total sempre é a soma de geral. Então, quando você somar 4K mais 5K mais 6K, isso daí vai dar os 900 mil. Eu vou deixar só 900 no final do que eu boto mil, tá? 6 mais 4 é 10, mais 5 é 15. Então, 15K igual a 900 mil. 900. 15 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 900 divididos por 15. Quanto dá? 900, vai dar 60, né? Dividido por 15. Isso daí dá 60. Show? Então, qual é o valor do K, galera? 60. Ou seja, agora você tem cada parte. Agora você tem cada parte. 60. Ele pediu qual parte? A menor. A menor é 4K. Então, ele quer 4K. 4K, ou seja, 4 vezes 60, que dá 240 mil, né? Eu tirei o mil, eu boto agora. Não precisa trabalhar com aquilo tudo. Então, qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Agora é questão que cai direto em prova de permissão da PM São Paulo. Bora lá? E também, na banca, a FGV, todas aqui são questões da FGV que organizou o último concurso. Método 250, sublinhar para interpretar. No ano de 2020, uma empresa que vende caixa de fósforos anunciou a redução do número de palitos da caixa, de 240 para 200. Incluiu a informação de que a redução foi de 40 fósforos, ou 20%. A informação contida no rótulo da caixa de fósforos está correta, está errada, o problema é de quê? Porque porcentagem, porcentagem é o problema, estudar, revisar e exercitar a técnica R. Como é que a gente faz essa questão de porcentagem, galera? Já pensa na regra de 3, que eu costumo falar que é o método universal para resolver isso. Só que tem um porém. Qual é o total, galera? Tinha 240 e teve uma redução de 40. Eu quero achar essa redução. Eu já vou montar a regra de 3. 240 é o total, que é 100%. 40 é x. Por que eu botei 40? Porque eu quero saber a redução. Olha para a resposta. Eu quero saber a redução. Então, 40 é x. Eu vou ver se reduziu 20 mesmo. Multiplica cruzado, por favor. 240 vezes x é 240x. 40 vezes 100 é 4.000. 240 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Corto esse zero. 400 por 24, galera, vai dar 16,66666, uma dízima periódica, aproximadamente. Ou seja, eles emitiram uma nota errada, que é 20%. E não é 20%. Na real, é 16,66. E aí, qual é a resposta correta? A letra D. Está errada, porque a redução foi de aproximadamente 16,7%. Está aí a resposta. Coisa linda. E você, aluno MPP, não vai mais cair nisso, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, bora para cima da FGV. E, olha, eu quero falar com você. Você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso... Isso aqui saiu errado. Concurso da PM São Paulo. PM São Paulo. Aqui está errado, tá? Deixa eu tirar a PM São Paulo. Do zero para o concurso da PM São Paulo... Ai, a equipe não mudou. Do zero para o concurso da PM São Paulo, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP, PM São Paulo? Se a resposta for sim, fica aqui que eu vou te mostrar tudo o que você tem acesso, recebe, quando entra nesse seleto grupo dos 5% do MPP, PM São Paulo. Você vai ter um curso de matemática básica, toda a base. Ah, eu não sei nem somar. Cara, a gente vai te ensinar tudo e com o método MPP. Só depois disso, você vem para o curso de matemática para a PM São Paulo. Isso mesmo. Primeiro a gente te dá toda a base, para só depois entrar no conteúdo que cai na PM São Paulo. Não que a base não cai. É porque não adianta nada eu te ensinar o conteúdo que cai na PM São Paulo, de matemática, e tu não saber somar, multiplicar, dividir. Então a gente te lembra de tudo. Você vai ter também, esse é o curso dobradinho, você vai ter o curso de português do zero para a PM São Paulo, passo a passo com o professor Arnaldo. Além disso, você tem um cronograma de estudos do zero ao avançado em apenas 6 semanas na PM São Paulo. Em 6 semanas, tu vai do zero ao avançado seguindo o nosso cronograma. Como é que funciona esse cronograma? A gente mostra, dia 1, estuda isso. Essa aula, dia 2, essa, dia 3, essa e assim vai. Você vai ter suporte da dúvida ao aluno. PDF de acompanhamento, abaixo de cada aula tem o suporte da dúvida. PDF de acompanhamento, você baixa e vai acompanhando a aula com a gente. Além disso, vai ter o resumo da aula para você revisar dentro da técnica R. O que é o resumo da aula? É esse material com todas as nossas anotações em PDF. Todas. Você vai revisando. É a melhor maneira de estudar. Tá legal? Ah, Renato. Beleza, gostei. Mas quanto vai custar isso? Cara, não é custo, é investimento. Se você comprar só o curso de matemática para a PM São Paulo, lá eu só quero o curso de matemática para a PM São Paulo. Se você falar com a minha equipe, é 327. E só o curso, aqui é curo, é curso, né? Só o curso de português para a PM São Paulo é 327 também. No total, 654. Mas, eu preparei uma promoção especial para você. E de 654, você vai ter acesso a tudo isso por apenas 12 de 33,76. Ó, 33 reais por mês para você mudar a sua vida. Imagina só quando tu passar no concurso. Isso daqui é no cartão de crédito. Se você... Ah, eu quero parcelar em menos vezes. É só na hora da compra você botar menos vezes. Esse é o número máximo de parcelas que você consegue. E eu te falo mais. Se você... Ah, eu quero pagar à vista. Tem mais desconto? À vista, sai em dois cursos pelo preço de um. Ou seja, à vista, 327 reais. Você vai ter tudo isso por 327 reais à vista. Beleza? E à vista, você paga no cartão ou no Pix. Tá bom? Ó, o link desse curso está aqui nos comentários. Já clica. Se você já quer vir com a gente, ter o nosso acompanhamento, já clica e vem. Ou fala com a minha equipe. Tá? Mas não para por aí. Nós sabemos que definir a banca, estudar em cima da banca é primordial. Por isso, nós preparamos esses três bônus. O primeiro bônus é um curso de exercício de matemática para a FGV. Passa a passo, só a questão da FGV para você detonar, separado por assuntos. E o bônus dois é um curso de exercício de português para a FGV. Arnaldo destrinchou a FGV. E ainda tem um e-book com 260 questões, comentários, matemáticos e racionais. Seus bons, a gente está te dando de graça para turbinar o seu concurso. E não tem essa de pagar mais para o curso. Ah, o curso de exercício, está tudo aqui para você. Então, não perde tempo, cara. Aproveita, além disso, tem uma garantia de sete dias e um ano de acesso a esse conteúdo. Você consegue fazer duas provas com esse conteúdo. Mas eu tenho certeza que você seguindo o passo a passo, na primeira, você já passa. Porque o que está te travando é matemático e português. Então, não perde tempo. Promoção especial de 654 por 12 de 33,76 ou 327 à vista. Cartão de crédito, Pix. Aceita boleto parcelado, Renato? Não. Recorrência? Não. Esse é a forma. Então, o link está aqui nos comentários. Já clica, vem. E qualquer dúvida, pode chamar a minha equipe que está aí com você. Show de bola? Estou ficando por aqui. Muito obrigado. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada rumo à PM São Paulo, no seleto grupo dos 5% do MPP PM São Paulo. Então, não perde tempo. Show de bola? Muito obrigado. Já deixa o teu like. Estou ficando por aqui. E até uma próxima aula. Valeu, família.